Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vídeos dessa franquia deliciosa aqui, porque meus amigos, recentemente nós tivemos aí um tweet, uma postagem do nosso querido Andrew Bowen, que é o cara que faz a voz do Johnny Cage aí, que nós precisamos comentar, eu preciso opinar aqui com vocês a respeito disso, e também, além disso, nós temos informações sobre rumores que surgiram recentemente, para a gente poder trazer também, então se você já está curioso, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então, vamos lá meus amigos, o que está rolando? Deixa eu trocar a minha tela, para a gente começar vendo aqui, inicialmente, esse videozinho que o nosso querido Andrew Bowen postou aí no seu Twitter, só que eu estou aqui, galera, no canal do Future Boy Who, e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, porque que eu estou mostrando o vídeo aqui e não no Twitter do cara, então, deixa eu parar a minha música aqui, reparem a musiquinha de fundo desse vídeo, tem a música do vídeo do cara também rolando, mas dá para a gente poder entender qual a música que está sendo tocada aí, no vídeo do Andrew Bowen também, vamos lá, galera, ó. Aí, ó, vocês entenderam qual musiquinha que estava tocando, cara? Então, meus amigos, o seguinte, ele postou, novamente, que ele estava de volta ali nos estúdios do Warner, para poder gravar alguma coisa, que a gente não sabe exatamente o que é ainda, e nós sabemos também que não é a primeira vez que o Andrew Bowen faz postagens dessa maneira, falando que ele está lá na Warner gravando alguma coisa e tudo mais, então, a gente fica meio que com o pé atrás, assim, sem saber realmente o que está acontecendo. Porém, essa música ali que ele colocou de fundo faz referência aí a algo que liga, sim, com o Mortal Kombat, porque aquela musiquinha, galera, se vocês pegarem aí o filme O Grande Dragão Branco, principalmente naquele início lá do torneio, quando ele acontece e tudo mais, vocês vão ver que aquela musiquinha que tocou de fundo não é uma música de Mortal Kombat, propriamente dito, mas sim do filme Bloodsport, do Jean-Claude Van Damme, que, você sabe muito bem, foi inspiração para que o Mortal Kombat fosse criado. A gente sabe que também o Jean-Claude Van Damme, né, era para ser o Johnny Cage, então isso aí foi meio que uma referência que o Andrew Bowen quis fazer, já que ele também dubla o personagem. Então, assim, cara, tudo leva a crer que ele está voltando para os estúdios do Warner, e ele quis fazer uma pequena referência ali, e também jogar um osso para a gente, meio que querendo dizer que eles estão, sim, fazendo algo relacionado a Mortal Kombat, sabe? Vários rumores já surgiram que a gente deve ter um Mortal Kombat 12, alguma coisa do gênero aí, a gente não sabe muito bem, tem que esperar a Netherrealm confirmar isso para a gente, mas, com base em tudo que está acontecendo, cara, a forma como as coisas estão tomando aí, vamos dizer, né, a questão do jogo não ter sido apresentado na TGA do ano passado, eles terem quebrado esse padrão de Injustice e Mortal Kombat, já era para ter sido anunciado um novo jogo, e o Ed Boon falou que eles quebraram esse padrão, a gente vai entender porquê. Então, cara, tudo sim leva a crer que é um Mortal Kombat que está sendo feito, e esse post aqui do nosso querido Andrew Bowen, meio que reforça um pouco mais essa teoria, tá? A gente não vai confirmar nada, obviamente, porque não foi confirmado pela própria Warner e pela Netherrealm, que está sendo feito realmente um novo Mortal Kombat. E por que que eu estava mostrando para vocês o vídeo no canal do Future Boy Who, que é um cara de fora que faz conteúdo de Mortal Kombat também? Vou trocar novamente a minha tela aqui para vocês verem o seguinte, meus amigos. Se formos aqui no perfil do Twitter do Andrew Bowen, tá? E a gente começar a dar uma olhada aqui embaixo nas postagens dele, ó, a postagem aconteceu no dia 20 de junho, galera, esse videozinho que ele postou que eu mostrei para vocês ali agora. Mas, se vocês repararem, a postagem de 20 de junho não está mais presente, ou seja, ele apagou. O negócio devia estar tomando uma proporção tão grande, as pessoas, né, deviam estar comentando tanto a respeito disso, falando Pô, o cara realmente agora deu uma pista mais concreta de Mortal Kombat, por conta da música que está rolando, por conta do Frank Dukes ali, que é o cara que está no Blood Sports, que o Jean-Claude Van Damme interpreta e tal, e o cara faz a voz do Johnny Cage nos jogos. Então, tudo convergiu para uma ideia de Mortal Kombat, e eu acho que por isso o cara acabou apagando. O pessoal da Netherrealm, lá da Warner, deve estar falando Cara, apaga esse negócio aí, você colocou esse post aí com o negócio da Warner, tudo bem. Mas essa musiquinha de fundo, rapaz, eu acho que a galera ficou fervorosa aí, deve ter sacado alguma coisa e tudo. A gente não sabe se ele colocou isso dali somente para poder fazer uma brincadeira, né, já que a galera sabe muito bem que ele é a voz do Johnny Cage, que ele faz muito bem também, né, o personagem. Ou se ele quis dar uma pista assim, pá, mas não podia ter feito isso. A gente não sabe qual foi a ideia do cara, mas que isso daqui é tudo muito estranho, e que leva sim para uma ideia de um Mortal Kombat 12 aí no horizonte, leva, cara, entendeu? Então, assim, o negócio é o seguinte, a gente tem eventos por vir aí, né, meus amigos? Nós já comentamos aqui, nós já comentamos algumas vezes aqui no canal com vocês, alguns eventos que estão para poder chegar, como a própria EVO 2022. Nós temos Gamescom no meio do caminho, Talk Game Show. Temos os 30 anos da franquia Mortal Kombat, que é um dos grandes motivos aí da gente achar que o Mortal Kombat vai vir primeiro, entendeu? Além do TGA no final do ano, que é um palco bastante propício para eles apresentarem esse jogo para a gente. Mas nós tivemos também, galera, um rumor recente falando que um playtester teve a oportunidade de brincar aí com essa nova versão do jogo, essa nova versão do Mortal Kombat. O cara não especifica nomes, entendeu? Mas ele diz aqui o seguinte, eu pude testar oito personagens, aí ele fala características desses personagens, ele não diz exatamente o nome, mas a gente consegue entender por conta das descrições que ele está passando aqui. Ele fala que ele jogou com um ninja amarelo e um azul, um cara que solta bolas de fogo pelas mãos, entendeu? Na verdade, ele colocou um cara que solta bolas de fogo, mas deve ser o Liu Kang, no caso, né? Uma moça com um leque, né? Com lâminas, vamos dizer assim, né? A tradução ficou meio esquisita aqui. Um ciborgue vermelho, um cara que joga o seu chapéu, um cara de óculos e uma mulher militar, entendeu? Então isso assim, a gente já leva a crer, A gente já entende, né? Na verdade, que isso daqui é algo sim relacionado a um Mortal Kombat que ele pode ter testado, porque isso aqui, como vem do 4chan, meus amigos, e a gente sempre gosta de falar, levem sempre como rumor e especulação. Não vamos levar isso daqui a ferro e fogo, porque a gente pode acabar se frustrando, 4chan é terra de ninguém, a galera posta lá o que eles quiserem, e é isso, sacou? E aí, um pouco mais pra frente aqui nesse rumor, ele comenta alguns aspectos de gameplay que ele pode experimentar também, ó. Ele disse que o gameplay, ele tá mais fluido e mais rápido do que o jogo anterior, no caso, Mortal Kombat 11. E aí, ele disse que tem um botão de corrida, melhores animações também, se comparados aos outros jogos, que é um passo natural, né? De se imaginar que eles iriam melhorar mesmo isso daí. E ele comenta que o jogo está rodando em uma versão modificada da Unreal Engine 4. E a gente sabe muito bem que o Mortal Kombat 11, ele foi feito na Unreal Engine 3, modificada também, entendeu? Aí ele falou que os gráficos estão mais bonitos ali pros especiais e tal. Ainda tem muito progresso pra ser feito, de acordo com o que ele tá falando. E aí, ele diz aqui no final que ele não espera que esse jogo seja lançado ainda esse ano. Que é assim, não tem chance disso acontecer. Que vai ser provavelmente, ó, no final do próximo ano, entendeu? Eu acho o seguinte. Esse jogo realmente não vai ser lançado esse ano. Claro, isso é muito óbvio, né? Porque ele nem foi anunciado ainda. E isso deve acontecer só no segundo semestre agora de 2022. A Netherrealm vai apresentar esse novo projeto pra nós. Pra poder ser lançado exatamente no ano que vem. Mas eu não acredito que ele seja lançado no final do próximo ano, não. Entendeu? Eu acho que é ali mais para o meio do ano que isso deve acontecer. Eu penso nessa janela de lançamento pra esse novo projeto da Netherrealm. Seja ele em Mortal Kombat 12, ou em Justice 3, ou Marvel vs DC. Não sei, cara. A gente não sabe exatamente o que a Netherrealm tá fazendo ainda. Mas, com base nisso aqui, que foi postado principalmente pelo Andrew Bowen. Que faz a voz do Johnny Cage aí, com musiquinha ali do Grande Dragão Branco. Fazendo uma referência ao Jean-Claude Van Damme, ao filme dele, né? Que foi uma inspiração pra Mortal Kombat. Isso é uma coisa que a gente não consegue descartar imediatamente, entendeu? Isso levanta realmente uma pulga atrás da nossa orelha. Levanta dúvidas e tudo mais. E é uma coisa que a gente vai ter que esperar poder ver o que vai acontecer de fato, né, pessoal? E uma outra coisa que é sempre importante a gente lembrar, né? Quando a gente tá falando sobre isso daqui, sobre Mortal Kombat, um próximo jogo e tudo. Nós estamos nos 30 anos da franquia. Eu não imagino que eles deixem essa data passar em branco. Mesmo que eles anunciem primeiro aí uma coletânea dos jogos clássicos pra gente. E depois eles anunciam um jogo novo, uma TGA da vida, alguma coisa do gênero. Ou que nem seja um Mortal Kombat mesmo, mas eu acho que pelo menos uma coletânea eles não vão deixar de fazer pra gente. Como a própria Capcom fez, entendeu? Eles estavam comemorando aí agora. Eu esqueci a quantidade de anos, mas eles estavam fazendo uma comemoração agora. Anunciaram o Capcom Fighting Collection, que tem inclusive ali o Hyper Street Fighter. A gente fez vídeo aqui no canal, vocês podem conferir. E ao mesmo tempo eles anunciaram um jogo foda, um jogo novo, que é o Street Fighter 6. Eu acho que a Netherrealm pode seguir mais ou menos por esse caminho aí, entendeu? Mas agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam disso tudo que eu trouxe aqui pra vocês? Tanto com parte aí, tanto pela parte do Andrew Bowen, que é o dublador do Johnny Cage. Quanto deste rumor aqui também, com essas informações de um playtest e dizendo aí que fez um teste do jogo e tal. Jogou com esses personagens e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, meus amigos. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E... Fuebos, meus amigos.